Gabigol, que tem 28 anos, Luiz Henrique tem 23 anos, Luiz Henrique é um monstro. Mas Neto, eu concordo com você. Eu acho que toda essa turma precisa ser comandada por um cara que atende pelo nome de Neymar. Eu ainda não vejo a seleção brasileira sem a figura do Neymar. Olha, eu... Eu não vejo. Eu vi um bom tempo aqui falando que a seleção tinha que jogar... Não dá, cara. Não dá. Desculpa, mas eu tô errado. Sem o Neymar, a gente nem classifica. Sem o Neymar, a gente não passa na presença. Não precisa fazer isso, não, gente. Tudo bem, vai. Sem o Neymar, vamos lá, Souza. O que você pensa? Pra mim, é um jogador que vai chegar mais perto dos últimos anos aí, mais perto do Neymar. Pra mim, esse moleque é diferente demais. Você acha que ele vai chegar mais... Mais longe, não. Mais longe, não. Mas vai chegar muito perto do Neymar. O Neymar também não tem... O Neymar tem o quê de título com seleção? Tem uma Copa das Confederações. E a Olimpíadas. É. É muito pouco também, né? É pouco, é pouco. Mas na carreira dele tem tudo. Libertadores, Brasileiro, Mundial. Mas se esse menino tiver uma carreira direcionada, ele pode vir a ser o melhor do mundo que o Neymar nunca conseguiu. Verdade, verdade. Souza? Geração. E a geração, né? A geração que o Neymar pegou é uma geração ruim também, né? Que não ajudava. Uma geração ruim, velho. Geração ruim. Geração. Verdade. É que ele também não quer, né, Souza? Imagine o Neymar em 2002. Mas ele também não quer, né? Vamos falar a verdade. O Neymar está machucado, mas machucou o metatarso, machucou o joelho, mas antes machucou o tornozelo. Então, o Neymar, vamos lá. Alguém da Premier League contrata o Neymar? Não. O Chelsea contrata o Neymar? Não. O Arsenal, talvez o Arsenal por causa do Edu Gaspar. Sei. Vamos lá. Quem contrata o Neymar hoje para jogar do nível A? Sem ser o futebol brasileiro, que para mim ele vai para o Flamengo. Na Inglaterra é segundo escalão. É segundo escalão. Talvez o Atlético de Madrid ou o time italiano. Eu não sei, cara. É. Não, o Barcelona, ele se ofereceu lá. O Barcelona não quis. Esquece. No Barcelona, ele nunca mais joga. Esquece, irmão. Não sei, cara. Para o Paris Saint-Germain, ele não volta. Não esquece. Para a Premier League, que hoje... Vamos lá. Qual o time que contrata o Neymar? Desculpa. Agora, se ele quiser jogar e disputar essa Copa do Mundo... Tem que sair na Arábia, pô. Tem que sair na Arábia. Não dá para ficar na Arábia, né? Mas está todo mundo indo para lá. Ele foi escrito agora, né? Foi escrito. Agora, Neto... Saiu o Renan Loide, né? É. O pessoal critica a gente falando do Neymar. Gente, nós estamos... Tudo bem, velho. É, tudo bem. Pode criticar. Dane-se. Só que é o seguinte, o Neymar é ele que tem que resolver a carreira dele. Não sou eu que jogou para ele. Você acredita, Veloso? Eu não acho que... Por exemplo, o Queçada disse que ele tem que comandar esse molecado. O Neymar nunca comandou grupo nenhum. O Neymar, aliás, ele... Quando está num grupo de jovens, muitas vezes ele influencia. Mas para o outro lado, não dentro do campo. Verdade mesmo. Essa é uma boa discussão. Então, eu acho que isso é ruim. Talvez comandar seja forte, né? Eu não acredito assim que o Neymar seja um grande comandante. Talvez... Estou falando tecnicamente. Talvez tecnicamente ele comande a seleção brasileira diferente do que você... Veloso, tecnicamente. Tecnicamente. Talvez tecnicamente. Mas ele quer. Talvez. Você acha que ele quer? Até agora não demonstrou. Eu não sou eu que quero. É ele que tem que querer. Você acha que ele quer? É, tem que ver como ele vai querer... Vai ser a volta dele agora, né? Se ele vier para o Flamengo, ele arrebenta. Na última Copa... Se ele vier para o Flamengo, ele arrebenta. Na última Copa... Tem mais um ano de contrato. Mais um ano. Mais um ano? Mais um ano. Termina só no meio do ano que vem o contrato. Ah, mais do meio do ano que vem. Mas tudo bem. Mas pode negociar com os caras e esticar depois da Copa, né? Ah, não. Agora é o seguinte. Na Copa de 2022, ele chegou focado. Não, e ele foi o melhor jogador. Contra a Croácia foi ele. Ele fez o gol, cara. Ficou dois jogos fora ainda. Dois jogos fora ele ficou. Agora eu estou errado. A verdade, sem o Neymar, a gente não chega... A gente não passa da primeira fase. Não passa... Sem o Neymar, esquece. Essa seleçãozinha aí... E... E...